E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o seu like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, bora reagir a essas batalhas absurdas né rapaziadinha, já tô fazendo hora demais, então bora lá! Tudo bem, sabe mano que cê brisa, só que a sua realizão é ganhar de mim, essa cê não realiza, eu ouvi o seu verso, eu pensei, calma, pera, calma, não que adianta se abrir os olhos para você e não enxerga a alma, eu enxergo a minha alma, minha alma é o metrô e as linhas, minha alma é uma moedinha, eu sou MC, a minha alma é a garra de uma folhinha, você tá entendendo? Gritando para você, você enxergou vários corpos, send man, se hoje eu sonho loto, isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação, se eu joguei areia nos seus olhos, foi pra abrir eles e perceber a percepção, aí, presta atenção, até porque o mano sabe que esse é o meu tempo, man, sabe que o cante é o send man, olha a minha apulheta, barreto, acaba o seu tempo Eu pego o meu tempo, mas ainda sou vagabundo, tinha acabado o meu tempo, mas eu sou MC, eu ainda tenho 30 segundos, então eu tenho tempo Mano, eu vou causar seu fim, em areia eu sou Aladim, por isso que é melhor eu vejo, porque eu sou o seu gênio, a lâmpada mágica, esfregue e faço três desejos Você não anima, vou fazer um desejo, não repetir palavras, não mandar outros versos, não mandar outras rimas, é isso que eu quero, você tá ligado, meu mano, que eu brinco Fica com seus 30 segundos, da onde eu venho, nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer meus três desejos Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta, o segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer de uma igreja de mim, o terceiro desejo é que o céu não realiza, só os seus egos Entendendo, não sei nada, sabe por que meu freestyle ele é ativo? Sua realização é para você, como que você quer falar que break coletivo? Ei, e como você não é elegante? Sabe por que eu voltei para o underground? Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, o que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground, me agradeça, bargueta, meus filhos estavam com fome Vamos que vamos, vamos que vamos Aelino, sei que ainda você é um menino Que colou na batalha e sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império de isopor cai na segunda semana Então construa essa parada Você tá entendendo? Você tem muita lenha na sua caminhada É bom que você esteja com a mente preparada Se não, maluco, hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Você tá ligado, truta? Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o instituto médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que você é hospitalizado Hospitalizado, mãe, calma, tá inibida Tô hospitalizado, pra batalha eu trago vida Falou de isopor, eu só mando papo reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então, você tá me mandando que agora eu já faço o meu free Você não é substituto, beleza, tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco, você não nasceu pra jogar Então calma, que agora eu vou drobando nesse beat Você sabe, mano, que o verso você põe no refit Até porque hoje aqui, mano, eu tô na ação Primeiramente, satisfação, te levo como inspiração Mas cê calma, que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não, essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Vai deixando like e se inscrever no canal, rapaziada Só bora Bora, bora Os caras são bravos, hein Eu sou a escuridão em pessoa Essa é uma parada Sua minha vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima Boa noite, Ana, roda Pra você é péssima Essa é uma parada Só que hoje eu mato, hoje eu faço perante Na improvisada Até porque, parceiro, eu voto meu papel Essa é escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá entendendo o ovo que eu cê morre aqui Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu free Até porque, hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Não é cruel, mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai, eu sou cruel, agora causador O E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no sentimentoador? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto Girassol, planta carnígora Eu amo como inseto 3, 2, 1 Se não eu sou inseto, é papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto, eu não sou um Você tá entendendo? Que jorra jaune Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé e tira o neque na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua atida Hoje eu altero o clima A vida é montanha, a ruta Tô embaixo, a hora tô em cima Magrão, eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Ou se ele ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uva passa Pra mim é igual no natal No arroz, não tem graça E aí? Faz o favor, meu parceiro Você não é um caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano, no arroz, não tem graça Mas explica por que Que todo ano ela tá na sua casa A sua rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Não Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo paradigma É o tá chefão E que patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo tá ligado Mano que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha Que não é a sobra Dou pra minha mina Dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Cê sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo cê desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Calma É fato mano Renanzin já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo O covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão Eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo O fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota Do meu parceiro Aí Você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim Se é o de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda Segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma grão sangrando tria sonora Do adjacente Olha que fita Eu não quero só o adjacência Eu quero te mostrar que nessa porra Só ganha quem pensa Eu tô fazendo rima Eu vou tirando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim A ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou vou pegar o ódio Isso que é moda Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que a parada Você usando a froncha Falo de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bandoso Mas eu não sou trouxa Você é o dois Reprovou parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que Vai deixando o like e se inscrevendo no canal Rapaziada Eu preenchi a toa Eu preenchi a toa Eu preenchi as ruas Só que eu não vou ter minha cara E você minha verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que é que agora Eu tô impressionando Se você abre sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual é o MC que tá rimando É que você fecha o olho Tudo bem Barreto Já dizia o que o olho Não vê O coração não sente Mas hoje eu vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora Você tá triste Que porra é É um transtorno bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transtorno De bipolaridade Que me deu cair da minha rua E abre minha boca E crê a polinha Nessa cidade Essa que é parada O que o olho vê O coração não sente Pode falar Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abrir O seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena Que era palavras ao vento Eu tenho que entender O que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima Ganda em coração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso Nem muito tempo Que eu não concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só se se fodeu O papo é reto Essa que é parada Entendo a quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de vida E no final Natalino Sabe muito bem Que o Kandemira Engatilha Eu não quero transformar Essa batalha Num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano Que eu já leio o Aurélio Acabei de espancar minha filha Agora eu pato No meu filho mais velho Sabe muito bem Que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo É apanhar pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta Que você já apanha Pode ter certeza Truta Que você só dá falha Será que eu sou O cara das batalhas Acho que não Acho que sim Sabe que o Kandemira Já elaborou Apolo Acho que você perdeu O papai chegou Ok, ok Vamos pra cima Certo daquele jeitão Ele falou que ele é o Kata Tipo o papai chegou Já que é funk mano Apolo atenção até prestou É funk ou chameu da leste Sabe porque te ignora O papai chegou E acabou de sair fora Paralho Então eu falo Meu mano Você tá ligado Que eu tô no caminho Rimo pesado Você já sabe Que eu tô no sapatinho Você tá ligado Mano Que nesse momento Agora você sabe Que eu já vou te matar Caso de família Ela tem que assistir na rocha Eu sou a pedra Mano Que é difícil de quebrar Daquele jeito Mano Com uma rima Mas nem nada Tá ligado Que ela é sempre bem interpretada Você matou Ela é 20 Mas meu mano A batalha de vocês dois Vamos palhaçada Tomando uma pedeira Tia Você tá ligado Que isso é o esculacho Eu vou te mostrar Como que se faz a rima E não é pensando Com a cabeça de baixo É você que faz Nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O clã que você faz Eu me ensinei a fazer Eu fui o clã de Bumpe Muito antes que você Você entende? Pois hoje Te mato na batalha Pum, 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 pum Você sabe da falha Você entende? Eu queria ser rude No beat do Naruto Pé de puta Vixe pude Pum, 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 pum Tô te matar Me volta pra ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Oh, que cima clichê Fala quieta, vinte e puta Por ter visto a criatividade Na atitude Se é entenda, Jones Eu vou chutar essa puta Agora cê se pode O faraó saiu da tumba Pum, 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 pum Tô na salada Tô chato Tô chato Tô chato Cê sabe que eu tô na ação, eu vou bater no jacal de sua cruzação Eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando, vai ser um escancarro Cê sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão, é um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro, então cê pera Eu vou chegando, essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô na Ana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho, a Ana Rosa se fudeu Minha rosa é cara e ela possui espinho, quero ver Cê me fura agora, por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato, hoje eu sou rude Olha que engraçado, te bati no Ana Rosa Cê falou de rosa, da minha frente desaparece Puta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito camarada, por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Até eu quebrar sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou Por isso cuzão, agora alguém eu te cobrou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou um tijolo E ali falando, mas eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Nessa batalha é impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a caneleira Se você só vai passar, você só vai pagar sua peneira De quarteto A soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos catetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele, ah Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Porra, rapaziada Vamo pra cima Esse clima que nós quer Rimazem 3 2 1 Ai, ele é famoso Falou que é humoral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal Sim, por isso que você é sua piada Você é atemporal, eu sou a temporada E dessa cê não passa, você não tá à toa Tomei um pau, com quantos faz uma canoa? Nada a ver Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa E a sua foi sua mídia, que chamou a plateia Cancela a temporada, badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias, então tudo bem Eu tô nas ideias, meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada e confere o replay Que eu tô no sintonia também no ano que vem Tá no sintonia, isso é verdade Não tem hipocrisia, enquanto eu não virei Não corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão, eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Batalha da Norte, modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês têm medo de dar a cara a tapa Tá tranquilo, eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Cê me encara, mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente não importa Porque pra mim cês nem é um oponente Porque na verdade sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestylismo de vocês é fraco Da hora mesmo eu te falo agora Que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima que eu mato Porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom? Cê rebolado eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy a cabeça de masca Eu te masco e cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima é encaminha Porque na verdade vocês não é bom Mas na minha frente cês tá só biribinha Demorou? Demorou aí? Satisfação, certo Norte? É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando meu verso e o responsa Certeza que eu vou mandando a convenção É que eu tô tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais para rojão de Natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha soltar o rojão Porque na quebrada chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora cês vai ter que segurar a resposta Desse jeitão Cês ainda vem falar que nós é birimbia Você tão mais chato que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Isso tá gravado Mano, papo reto chega a ser engraçado Mas eu entendo ele votar pra primeira dama Mas eu faço a cultura não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Cês sabe da onde veio Porque a gente nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os bois Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode par Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos Sem estudo só revolta Não é nada arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra vida que eu falo Do improvisado Cês não escutam Vocês tem o pensamento fechado É isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia E faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras Ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me viu escolhido Pega a sua visão De se ainda é menino Cep só e mina Por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cê entende Sem pagar de crime Na frente Tamo junto hein Só bora Só bora Não é deixando o like E deixando o comentário Que tá achando o vídeo Cê fala que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Cês acham que tá bom Cês acham que tá fofo Por isso eu provo Que não vão chegar no topo Até porque lírica Não é cê pegar e atirar É só na rima Que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram um tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Ei ei Não é pra quem merece É quem vive na meslice Do que adianta ser culpa eles Cê torte pra quem torte Venceu pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Tá na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses mó estafado Que eles atirem e trabalha à toa Amor Aplaude e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Quando cê chorar quem dá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai da faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta E aí, e aí Foda mesmo É que cê acha que só você paga suas contas Tá vivendo isso, tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros Aí de desespero Porra Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via a minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Só que infelizmente grafite ficou na sede Já que você é grafite vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela, olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre que manda no bumpepe Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trepe Ah, a improvisada Eu sei que não é só trepe Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo o meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, fruta E eu te mostro a rima boa Eu provo o quimbubepe Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bumpepe Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é meu antário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Aqui é o irmão fiel E o juda Tá atrás de vocês O quarteto Pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra Pouca rima Vai apanhar o maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho E eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread É trans Mas mesmo assim Tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JB Se eu sou das tranças Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha com o menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É Se eu soltar suas tranças cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra Que isso aqui foi um 4 a 0 Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Você tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou Mano que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece com a tênis Os nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo Quando foi cair Sabe por que que o meu nome mano É branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Aqui no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário a gente Tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade E eu gui Você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores De falta no arco-íris Ai, 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 ai Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema, rapaziada Melhor flow Punchline Bate e volta Qual batalha que você mais gostou, rapaziada Várias punchlines Fatality Flows Tudo aqui no canal Meu flow HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara Então não se esqueça Deixa o like Ative o sininho E deixa nos comentários O que achou do vídeo, do tema e se inscreva aqui no canal tamo junto, é nóis, eu sou o HD aqui falou!